e aí galera vou compartilhar um modo bacana que eu vi aqui foi compartilhado lá no site gta inside que é uma modificação para globo street cheio de árvores eu achei interessante e bacaninha e vou compartilhar com vocês né porque ficou bem legal aqui com meu pacote de texturas de gta 5 ea vegetação também olha só como fica a nova globo street achei interessante vou compartilhar com vocês é muito simples a instalação do isso aqui é apenas um script que vai lá na pasta data mas vocês podem estar fazendo o download e colocando a faixinha direto no mod loader tá que ele vai carregar procure não ter nenhum outra nenhuma outro tipo de modificação que altere aqui a globo street para poder carregar normalmente tá é um arquivo escrito que vai lá na pasta data dentro da pasta maps la pasta la e vai alterar o arquivo la e 2 se eu não me engano eu não me lembro deixa eu ver que eu fiz o download aqui está aí coloquei diretamente aqui ó aqui ó l a e 2 aqui ó tá aqui ó coloquei aqui dentro iniciei o jogo já era carregou direitinho aumenta a prioridade dele no máximo caso você tenha outras modificações que altere o cenário principalmente este arquivo com este nome ó e olha só como fica né ó vou desativar aqui o pacote de vegetação que eu já postei aqui ó vou deixar original aqui ó pra vocês viram vegetação original de gta sandras como que é ó tá vendo ou se vocês preferirem podem colocar vegetação insano e também aqui ó vegetação insano e ele funciona também com o a grove street insano e também só que pra você utilizar junto com a vegetação a grove street pulga algumas árvores tá que a a vegetação insano e ti em si é diferente da vegetação da grove street lá insano e mas você pode mesclar os dois aí tenta ver o que dá funciona de boa aumentando a prioridade desse pacot dessas árvores aqui ó ficou muito bonito olha só como fica show é algo tão simples em um script zinho né com o autor vai estar aí na descrição vou deixar o link lá direto lá vocês clicam espera os cinco segundos da página clica lá em fechar a página se já vão direto para o download tá do autor vou deixar bem rapidinho mesmo olha só muitas árvores adicionada na vegetação tudinho aqui só tem só tem uma coisinha aqui que me incomodou que não sei o motivo dela tá aqui ó mas eu já vou mostrar peraí que eu já vou mostrar o tem gente em cima daquela casa ali agora tá vendo tem um cara em cima no telhado da casa ali com algumas coisinha deixa eu tentar subir lá se ela colocar uma árvore aqui para atrapalhar aqui o pulo olha só olha aqui ó que bacana o telhado opa quase ó ó telhadozinho bacana tem uma arma aqui cara com a mesinha de sinuca para jogar uma sinuquinha aqui ó vendendo os caras fazendo comida aqui ó ficou legal em uma coisa que me incomodou foi aquela roda gigante ali ó que eu não sei por qual motivo que ela tá aqui tá eu não procurei ver não sei se o próprio cara colocou se alguma árvore vem junto com ela não sei porque que tá aquela roda gigante mas tá ali ó flutuando no nada fora isso tem uma outra roda também gigante aqui do lado esquerdo deixa eu sair voando aqui ó olha as árvores que top em existe aqui também uma outra roda gigante que tá flutuando ali ó também ó tem manjar de remover pode tentar remover aí com médio olha aí mas nada que vai atrapalhar aí o seu jogo aí ó eu achei bem legal muitas árvores assim né na grove street eu vou falar eu resolvi vou compartilhar como é mod novo né novo isso aqui compartilhei tava tava dando uma visualizada aqui acabei achando ó e vai indo aqui ó pela rua quer ver tem mais árvores aqui pela rua olha aqui ó chega fica até escuro né não passa a luz solar aqui ó tampa o céu todo olha muito top e se eu não me engano essas árvores aqui também essas fininhas aí ó comprida vai seguindo aqui ó aqui também ó eu acho que foi eu não tenho certeza não isso aqui eu acho que é de outra coisa agora não tenho certeza se esse daqui vem deixa eu ver se dá para desativar essas árvores acho que não vai dar vai acabar bugando calma aí não vai desativar tem que iniciar o jogo para ele recarregar de novo mas é isso aí vocês testem aí não sei eu não tenho certeza que ele se essas banquinha aí vem com as árvores se vem com os próprios em hd aqui ó que eu havia já apostado também aí junto com o pack de texturas de gta 5 tudo mais meu aí vocês testem aí beleza galera vou colocar aqui ó ativar o insanity aqui ó o grove street para vocês verem uszim black e aí o grosso está de因ância aqui o hoe o ch immensely para ele carregar o os curvas no cenário direitinho as estruturas aqui tudo né mas tô colocando aqui só por alto mesmo Pra vocês verem que ele pega As árvores Fica bonito também Muito bonito Olha como fica bacana o cenário As árvores realistas Eu gosto de ver esses gnomos aqui Deixa eu ver Pegou em cima de um aqui do gnomo Mas olha só que top hein Pô show de bola Beleza então galera Download na descrição aí Espero 5 segundos da página E já era Clica lá em fechar a página E só adicionar no mod De loader Beleza então galera Então fui E aí E aí E aí